Oi meu povo, tudo bom? Eu sou o Doug do Instagram, DougCakes E hoje eu tô aqui pra fazer junto com vocês uma receita de cookie Que é um biscoitinho amanteigado com chocolate muito simples e fácil de fazer E que, sei lá, você pode fazer quando tiver um chocolatezinho em casa Você pode fazer até com frutas cristalizadas que fica um pitelzinho Então se você já gostou da ideia, já deixa o like aqui embaixo E bora pra receita! Lembrando que, se você tiver alguma dúvida sobre a quantidade de ingredientes Porque às vezes eu tô falando aqui, eu me empolgo, é muito ingrediente, eu não lembro Tu confere direitinho aqui na descrição, porque na descrição tá tudo bem direitinho Os ingredientes tão titim por tintim, tá? Duvido do que eu falo, mas confio exatamente no que tá na descrição do vídeo, tá? Pra começar essa receita, a gente vai colocar na nossa batedeira E aqui você pode usar qualquer batedeira, você pode fazer até com fuê na mão A gente vai começar colocando nessa batedeira 240 gramas de manteiga ou margarina Nesse meu caso eu tô usando margarina, porque é mais barato, eu tenho aqui em casa e tal Mas o ideal pra ficar mais gostoso é fazer com manteiguinha maravilhosa e incrível Mas com margarina também dá certo Só não é tão saudável quanto... na verdade nem mais saudável Usa o que você tiver de melhor aí, tá bom? Junto com essa margarina eu vou colocar também na minha batedeira 300 gramas de açúcar demerara E é muito importante ser esse açúcar O que você pode substituir se você não tiver açúcar demerara É você dividir metade usar açúcar mascavo e metade usar açúcar cristal Mas você não pode substituir por açúcar cristal e nem por açúcar refinado Tem que ser o demerara ou metade mascavo, metade cristal Na minha batedeira eu vou usar esse batedor de massas médias Mas você pode usar qualquer batedor É só porque eu acho que esse aqui, ele menos... fica menos grudado massa nas laterais da batedeira E como é só uma massa que vai manteiga, que é um pouco pesada Então eu prefiro usar ele, mas relaxa, pode usar qualquer batedor, qualquer batedeira E inclusive fazer na mão Aqui eu começo a bater em velocidade baixa e assim que tudo se mistura Eu pego a minha espátula, raspo as laterais da minha bacia da batedeira Pra não ficar nada grudado E aí eu aumento um pouquinho a velocidade pra 2 ou 3 da minha batedeira E eu bato por uns 2 a 3 minutos até ele começar a ficar fofo Lembre-se, se tiver grudando muito na lateral, para a batedeira, raspa as laterais e continua a bater É muito importante porque todos os ingredientes tem que estar misturados E eles só se misturam se você ficar atento a esse método de limpar as laterais Depois que você bater de 2 a 3 minutos, eu vou colocar aqui meia colher de sopa de suco de limão Porque o suco de limão, ele ajuda que a manteiga, o gosto de margarina fique um pouquinho menos forte E também dá um gostinho Se quiser colocar raspinha de limão, um extrato de baunilha, aqui é a seu critério Eu estou usando aqui o suquinho de limão, que é o que eu tenho aqui em casa E ele também ajuda a minha massa a ficar um pouquinho mais leve E aí eu volto a bater por mais 2 a 3 minutinhos Até ele realmente ficar a massa bem leve, a manteiga esbranquiçar bastante E você vê que está bem mais levinho e gostoso, tá bom? Quando tudo estiver bem batido, bem fofo, bem leve Eu vou acrescentar aqui 2 ovos grandes ou 3 ovinhos pequenos, tá? No meu caso, como as galinhas daqui de casa, elas põem ovos bem pequenininhos Então eu estou usando 3 ovos, mas você na sua casa vai fazer com aquele ovo tradicional Você usa 2 ovinhos grandes, daqueles normais mesmo, tá? No meu caso, estou usando 3 porque... enfim, né? Mas se você quiser também pesar, são 100 gramas de ovos aqui, tá bom? E aí eu coloco um ovinho, continua a bater, espera ele se misturar E depois acrescento outro, e se tiver um terceiro ovo também acrescento o terceiro ovo, tá bom? E aí eu volto a bater, limpo as laterais da minha batedeira e volto a bater por mais de 2 a 3 minutinhos E se você estiver fazendo no foie aqui, é só continuar misturando, não tem problema, não tem bicho Mistura que vai dar certo, tá bom? Agora é o seguinte, eu vou acrescentar todos os ingredientes secos, menos o meu chocolate aqui E vou misturar rapidão, mas não é pra bater, é só pra misturar, tá bom? Então eu vou acrescentar aqui a minha farinha que já está peneirada junto com a minha pitadona de sal, bem boa de sal E aqui eu vou acrescentar uma colher de chá de fermento E esse fermento, ele é opcional, por quê? Porque ele depende do resultado que você quer o seu cookie Por exemplo, a gente sabe que o fermento vai fazer a nossa massa crescer Então se você quiser o seu cookie um pouquinho mais crescidinho, que nem o meu ficou um pouquinho mais inchadinho Você coloca essa colher de chá de fermento, que é só uma colherzinha inchada, aquelas pequenas, tá? Se você quiser o seu cookie mais baixinho, como um biscoito mais esparramado Então você não coloca essa colher de chá de fermento, tá? Eu estou colocando aqui porque eu quero realmente que os meus cookies, meus cookies, meus cookies Eles ficam um pouquinho mais altinhos, porque eu acho que eles ficam bem mais bonitinhos depois de pronto, tá bom? Mas é opcional, aí você decide E aí é o seguinte, coloquei os meus ingredientes secos e eu vou ligar a minha batedeira até se misturar Tipo, deu três voltas, a farinha de trigo desapareceu, já desligo imediatamente, tá? Não é pra bater isso aqui, porque como eu já falei em diversos vídeos aqui do canal Se misturar demais, desenvolve glúten, isso aqui fica duro, não fica crocante Depois vai ficar parecendo um pão que você vai tacar na parede e ele vai voltar, tá? Então cuidado, não mistura farinha demais Só pra misturar, misturou, tá bom Daí a sua massa vai estar pronta Prontíssima pra você colocar qualquer ingrediente que você quiser Pra dar, fazer o recheio, fazer o seu chocolate, fazer o seu cookie de verdade Aqui no meu caso, eu estou usando 250 gramas de chocolate E desse chocolate eu estou usando 150 gramas de chocolate ao leite Porque é um chocolate mais doce E estou usando 100 gramas de chocolate 70% E eu gosto de fazer essa mistura, esse blend de chocolate, né? Esse blend de chocolate Porque o chocolate amargo, às vezes você está comendo um negócio que é muito doce Aí de repente vem um pedacinho de chocolate amargo Aí o sabor do chocolate sobe na sua boca Ele fica um pouquinho mais amargo Mas ele também dá um sabor super especial pro cookie de zebra Pro cookie eu acho muito maravilhoso Mas aí o chocolate ia ser o critério Se você quiser usar chocolate branco Se você quiser usar frutas cristalizadas, passas Vai estragar o cookie com passas? Aproveita e escreve aqui nos comentários Se você acha que se colocar passas nesse cookie Ele vai estragar Porque muita gente não gosta de passas Eu sei que a tia do Natal vai ficar louca, né? Pra colocar passas no cookie Mas eu acho que não, não coloca Aproveita e se estiver gostando também Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho Pra não perder nenhuma notificação Aguenta aí Porque domingo que vem Se você me segue no Instagram Teve o bolo do meu aniversário Eu vou fazer aqui Eu vou fazer um bolo super completo Maravilhoso Então tu aproveita Já se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Pra não perder nenhuma notificação Porque vai vir um vídeo novo Maravilhoso Já sabe, né? Escreve aí no canal Que eu sou do paz e do amor E... Uh! Tudo bom E aí é o seguinte Você vai misturar o seu chocolate E gente Esse chocolate aí pode ser picado Em pedaços maiores Em pedaços menores Você decide Ou você pode até comprar Aquelas gotinhas de chocolate Que aí já são bem particionadas E fica bem mais bonito Assim de vista Mas no meu caso Eu tô usando chocolate em barra mesmo E eu tô picando ele aqui Com pedaços maiores Com pedaços menores E eu gosto de fazer assim Porque por exemplo Os pedaços maiores de chocolate Quando você quebra o... O brownie Só quero dizer brownie Quando você quebra o cookie no meio Eles derretem E fica maravilhoso Os pedacinhos pequenos Você encontra em qualquer lugar do brownie Então eu acho que tem que ter essa mistura De pedaços maiores Com pedaços menores Mas como eu já disse Essa é uma escolha Que você faz na sua casa Tá bom? E é o seguinte Agora que a sua massa Já está misturada com chocolate Você vai colocar Fazer as bolinhas Vai colocar sobre uma forma Ou untada com manteiga e farinha de trigo Ou com papel manteiga Ou também com tapete de silicone Aí você decide Eu só não sei dizer Se ele gruda Se você não colocar nada Eu sempre prefiro colocar uma manteiguinha Um papel manteiga Porque evita Aqui essa receita Deu pra 42 cookies Cookies médios Tá? Esses bem... Acho que não é médio não Acho que já é bem grande Acho que é um cookie Dá até pra você vender Por um preço legal aí na sua cidade Não sei Mas fica muito bom E pra fazer as bolinhas O certo O ideal é que você use Aqueles boleadores de sorvete Mas eu não gosto Eu prefiro usar Duas colheres de sopa Que aí eu vou colocando As colheradonas De massa Porque essa é uma massa mole Aí você vai passando Entre uma colher e outra E você vai colocando Sobre a forma Agora presta atenção Porque esses cookies Eles vão espalhar na forma E vai ficar bem maior Do que é Então cuidado Pra não colocar bolinhas Muito perto Uma das outras Muito perto Uma das outras Porque com certeza Isso aqui vai grudar Tá? Então é Bolinhas super separadas E aí você escolhe o tamanho Quer maior Faz maior Quer menor Faz menor E você decide Tá bom? E assim gente Pra assar É importante você usar Um forno baixo Eu uso aqui A 170 graus Porque o brownie Só quero dizer brownie Meu Deus Não é brownie Brownie Se você quiser assistir o brownie Eu já fiz um brownie maravilhoso Aqui no canal Você pode ficar aqui pra assistir Tá? Mas não é brownie É cookie Cookie Volta aqui pro cookie Tá? Aí eu uso sempre O fogo mais baixo Porque eu acho mais fácil De controlar Do cookie ficar crocante E aí também tem outra questão Que é a questão do tempo de forno Se você quiser um cookie Mais crocante Crocante É claro que você precisa Deixar ele um pouquinho Mais no forno Se você quiser um cookie Que ele seja aquele cookie Que é crocante Nas laterais Mais Um pouquinho mais maçudinho No meio Então aí você deixa menos tempo Aí é uma questão de você Ver aí o que é melhor pra você Uma dica É que os cookies Eles não saem crocantes do forno Quando ele estiver bem douradinho Deixou uns 30 minutos Você já tira Mas não se preocupa Que eles vão ficar crocantes Depois de você tirar do forno Quando você tirar do forno Eles vão estar muito moles Isso é uma coisa que ninguém diz Isso é uma coisa que Eu nunca vi vídeo de ninguém dizendo por aí Mas acontece que os cookies Eles saem molinhos do forno E aí eles só ficam crocantes Depois que eles esfriam Então toma cuidado com isso Que é bem importante Que pode ser que você deixe O seu cookie queimar E aí não vai dar certo Então cuidado Paz e amor Calma e dedicação dos seus cookies E assim Assou os seus cookies Eles já estão bem assadinhos Você tira Deixe esfriar E assim que eles estiverem Totalmente frios Você coloca em um vidrinho Com tampa Porque os cookies Eles vão ganhando umidade Com o tempo E aí se você fizer Por exemplo Isso pela manhã Se você deixar pra tarde Sem colocar em um vidrinho Provavelmente ele já tem perdido Toda Totalmente a sua crocância Aqui por exemplo No Ceará É um lugar muito úmido É muito a mais Se tá chovendo É um lugar que tem muita umidade Então os cookies Ficam moros assim Uma hora pra outra E agora é a melhor hora Que você come os seus cookies Maravilhosos E diverte com todo mundo Que rende bastante Essa receita É bom dessa receita Que ela rende bastante E não é uma receita cara É uma receita assim Baratinha Só vai gastar com chocolate Na verdade Porque os outros ingredientes Eu sei que vocês tem Na casa de vocês Tá Olha gente Esse cookie Tá com 5 dias Que eu fiz ele Ele tem bastante chocolate Mas ele ó Ficou bem bonito Tá vendo Essa cor é ideal Pra você tirar do forno Tá bom Olha que maravilhoso Ele já tá molinho Porque né Pelo tempo Mas ó Delícia Ela comeu meu coco É muito bom É A macha do cookie É a desmancha na boca O amor E se você gostou desse vídeo Se inscreve aqui no canal E ativa o sininho Pra não perder nenhuma notificação E também deixa um like Deixa um comentário de amor Se tiver alguma dúvida Também escreve aqui nos comentários E eu espero muito Que vocês tenham gostado E fiquem aí Porque semana que vem Domingo que vem Tem vídeo novo Tá bom Então um beijo E até semana que vem E até domingo que vem Com vídeo novo Tchau Uh Uh Tchau Música 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 Agora é o seguinte A gente vai acrescentar Todos os ingredientes Feitos Agora é o seguinte A gente vai A gente vai Micro Música 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 Música